Primeiro noite, dia dessa solidão Vagaroso, até os 8 segundos Pode pular Emerson Henrique da Silva É um Vagaroso Rogério Pait Ele é o famoso Patorel Emerson Henrique da Silva Tá aí o Vagaroso Grande apresentação Na canhota, todo bom Na companhia do Felipe Maciel E o Vagaroso aproveitando, jogando braço Queixo no peito, consegue a primeira parada Da noite de sexta-feira A avaliação de Tchan Procopio A avaliação de Leonardo Camargo Tocou a corneta, é sinal que tem